A crueldade contra a natureza na ignorância de um povo. A triste zina de um pássaro que tem seus olhos furados para cantar melhor é retratada nesta música, repleta de emoção. A crueldade contra a natureza na ignorância de um povo. Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas aço preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Simbola, gente! Música Talvez por ignorância, por maldade das pior Curar o sonho do aço preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Curar o sonho do aço preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Azul preto, verde e solto, mas não pode a voar. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, puder sonhar. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu, ai, puder sonhar. Aço preto, meu cantar, é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Música Música Música